A tensão arterial é a força ou a pressão exercida pela corrente sanguínea nas paredes das artérias. Quando esta pressão é muito elevada, a parede das artérias perde elasticidade e o coração tem de realizar um esforço superior para manter o seu normal funcionamento. A vida no nosso coração pode ser difícil. Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é o podcast do Hospital da Luz. Bem-vindos! Cerca de 40% da população adulta sofre de hipertensão arterial e esta é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças do coração e do aparelho circulatório. Aliás, a hipertensão arterial não controlada é uma das principais causas de AVCs, de infarto agudo, de miocárdio, de insuficiência renal e até de cegueira. Estamos mesmo a falar de situações graves, às vezes fatais, e prevenir muitas delas cuidando como deve ser do coração talvez não seja assim tão difícil. Não é verdade, Dr. Helder? Sim, eu diria que é fácil, barato e dá saúde. Boa! É uma resposta perfeita. Bom, deixe-me apresentá-lo. O Helder Ribeiro é especialista em cardiologia, dá consultas no Hospital da Luz Vila Real. Hoje é o nosso cuidado especial neste episódio do Médico Especialista Responde. Claro que para falar de um tema que parece tão comum, que cruza a sua vida profissional todos os dias, mas que não pode mesmo ser ignorado. Bem-vindo! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Bom, Helder, vou tratá-lo assim, porque é assim que a gente conversa nos nossos podcasts. Eu referi no início desta conversa que a hipertensão arterial afetava 40% da população adulta. Não errei para não? Não errou, de fato. E o que é que isto, antes de me responder, o que eu precisava mesmo perceber, o que é que isto significa em termos da qualidade de vida das pessoas, de idas ao médico, de risco-espaço-saúde da nossa população, no fundo, do que se perde em ganhos de saúde? Bom, é uma pergunta muito pertinente e bastante importante e, de facto, não errou. Esse número é um número que está muito próximo da agilidade. Na verdade, em termos mundiais, ou seja, se tivermos em conta a prevalência a nível mundial, a hipertensão, a prevalência andará nos 30%. Mas, no nosso país em particular, esse valor ronda mesmo os 40%. É um bocadinho mais até do que os 40%. Ou seja, nós até estamos um bocadinho... Foi simpática. Foi simpática. Os estudos que prevalecem em Portugal até mostram que é um bocadinho acima destes 40%. E, como também já disse na introdução, como a hipertensão é o principal fator de risco cardiovascular, ou seja, é a principal causa de mortalidade, imorbilidade evitável, isso tem um impacto muito grande na nossa sociedade. quer em perda de... Qualidade de vida, provavelmente, das pessoas. Qualidade de vida, em termos de custos para os sistemas de saúde, neste caso, o nosso Sistema Nacional de Saúde, de faltas ao trabalho, de produtividade, ou seja, é um problema com um impacto muito grande, ou seja, pela sua mortalidade e imorbilidade que está associada a isto. E pela dimensão que tem na população. E pela dimensão. Se nós prepararmos-nos aqui nesta sala, estamos aqui cinco pessoas. Nós os dois e a nossa equipa técnica. Olá, pessoal. Portanto, quer dizer que destes cinco, três são candidatos a serem já ou virem a ser hipertensos. São vocês. Eu sou vocês. Portanto, é um impacto muito grande que isto tem. É verdade, é verdade. Bom, mas então, estamos passados ao princípio, para toda a gente perceber bem do que é que estamos a falar. O que é que é exatamente a hipertensão arterial? Bom, a hipertensão... E o que é que ela faz ao nosso corpo, ao nosso organismo? Bom, a hipertensão também já foi aqui florada na sua introdução. É a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Quando essa pressão é maior do que aquilo que deveria, ou seja, há um valor a partir do qual essa pressão vai lesionar as paredes das artérias. e então essa artéria vai ficar a funcionar pior e com maior o risco de formar coágulos, de levar à acumulação de colesterol ou até de reventar. Mas acontece porquê? Acontece porque a constituição das nossas paredes, portanto, tem um limite de elasticidade, ou seja, a composição dela é de fibras elásticas e musculares, mas há um valor a partir do qual essa elasticidade e esse tecido muscular vai perdendo a força. Mas porquê que a pressão aumenta? Isto é básico, é quase aula de biologia do Guentoano. A pressão, o que leva à nossa pressão arterial a aumentar não é só uma cala, é uma etiologia da hipertensão multifatorial. Uma das causas mais frequentes e que todos nós podemos identificar é o sal, ou seja, o sal é um fator muito importante aqui na etiologia. E talvez seja por isso até que o nosso país tem uma prevalência tão alta porque... O sal gosta de comida com sal, é verdade. É cultural, ou seja, já vem do tempo dos descobrimentos em que os nossos navegadores conservavam os alimentos. Em salgas, é verdade. E então esse paladar pelo sal já vem desses tempos, ou seja, nós vamos adquirindo determinados hábitos e determinados... Sim, comportamentos, tradições, a cultura, a cultura da nossa... O tipo de alimento que o português gosta é diferente do que gosta o asiático. Isso tem a ver com aquilo que vai sendo passado de pai para filho, ou seja, então nós temos, desde os descobrimentos, que vamos tendo esse hábito de... Pôr sal. E é engraçado que há outros países que têm um percurso semelhante, ou uma relação semelhante com o sal e também têm este problema, ou seja, nós não somos os únicos, mas... Portanto, há uma epidemiologia que é fácil de identificar. Exatamente, ou seja, o sal é um fator muito importante. Prevalente nesta história. É por isso também que uma das medidas de saúde pública mais importantes que se tomou no nosso país nos últimos anos foi por uma... Há uma lei que limita a quantidade de sal que, por exemplo, se põe no pão, ou seja, o nosso pão, hoje em dia, não é igual ao que era há 10 anos, porque a quantidade de sal que tem o pão é diferente porque está estipulado por lei... Uma aflição, ver aquelas pessoas que antes de provarem as batatas fritas já estão a pôr sal, não? Isso ainda existe. Se bem que já não seja muito politicamente correto. É verdade que se calhar se faz isso já com uma certa vergonha, não? Sim, mas esta questão do pão é muito engraçado. Eu tenho uma experiência engraçada com o pão e eu tive a oportunidade de trabalhar fora um ano em França. Então, quando eu ia às padarias comprar o pão, aquele pão tem um aspecto, ou seja, se dá a vontade de levar todos os pães que tem na... Só que depois a gente compra e prova. E não sabe a nada. Não é tão bom que o pão nosso. Porquê? Porque não tem sal. A quantidade de sal que eles põem é, aliás, há pão que não tem sal. Ou seja, de facto, a questão do sal para nós é muito importante. Claro que há outros fatores. O stress também é um... Ou seja, a adrenalina a mais também é um fator que faz a pressão aumentar. E depois, há causas secundárias, ou seja, há doenças que podem dar para desenvolver hipertensão. Por exemplo, uma doença da tiroide pode originar hipertensão. Uma doença renal, ou seja, quando os genes têm algum problema também pode haver hipertensão. Algumas doenças endógrimas, eu falei da tiroide, mas há outro tipo de doença endógrima, podem dar hipertensão. Ou seja, eu diria que aquilo que está estudado é que mais ou menos 90% dos casos de hipertensão a gente não consegue identificar só uma causa. Dizemos que é uma hipertensão essencial, que várias coisas estão a contribuir. O sal, os fatores genéticos... O stress. E depois, há 10% dos doentes, ou 5 a 10% dos doentes, que têm causas que são identificáveis e que se tratarmos essa causa também tratamos a hipertensão. São as doenças renais, as doenças endógrimas... Eu identifiquei aqui, e como fator de risco, algumas das doenças mais graves do cardíaco, não é? Mas, antes de chegar aí, a hipertensão arterial já faz alguma coisa ao nosso corpo? Ou é uma doença silenciosa que se pode viver com ela e não se dá por ela? Ou seja, o problema é mesmo esse. Ou seja, imagine, nós já falamos aqui que 40% dos portugueses são hipertensos. Mas aquilo que está estudado é que desses, há um terço que nem sequer sabe o que é. Ou seja, não sabe porquê. Porque a hipertensão pode não dar sintomas. Mas alguma vez vai descobrir. Alguma vez vai descobrir. Às vezes descobre da pior forma o que se vê. E depois, também, há um terço que não sabe o que é. Depois, há um terço que sabe que está medicado e não está controlado. E há só um terço que sabe que tem que está medicado e está controlado. Ou seja, a hipertensão, de facto, pode não dar sintomas. Mesmo quem está medicado... Faz anos? Silenciosa? Sim, pode ser. Mas há alguns sintomas, alguns sinais que... Então, vamos lá ajudar as pessoas a perceber quando é que tem que ir ao médico. O muito frequente é as dores de cabeça, as tonturas. Ou seja, muitas pessoas que têm dores de cabeça e acham que é normal. Ou seja, costumo dizer que... Ah, tenho uma enxaqueca e afinal... Exatamente. Ou seja, costumo dizer que de médico e de louco temos todos um pouco. Ou seja, nós, quase todos, quando temos um problema arranjamos sempre uma desculpa para... E às vezes, quanto mais evoluída a pessoa, mais é fácil de encontrar uma... Então, muitas vezes... Uma explicação. Portanto, está aqui uma explicação racional, já me acomodei a isto e, portanto... Eu tenho uma doente que ainda sigo hoje, já tenho há muito tempo, aqui de Vila Real e que ela, quando me vê, diz-me sempre este é o médico... Portanto, eu sou cardiologista e ela diz este é o médico que me tratou das enxaquecas. Ou seja, ela tinha uma enxaqueca que andava a ser investigada em neurologia há muito tempo e ela, ao fim e ao cabo, o que tinha era uma hipertensão, começou a fazer um remédio até numa dose baixinha e a enxaqueca passou. Ou seja, a dor de cabeça é uma coisa muito frequente que pode, de facto, ser um sinal de que existe hipertensão. Mas depois há outras coisas. O cansaço, se é aquela pessoa que se sente um bocadinho mais cansada do que o habitual, pode ser um sinal de ter hipertensão porque a hipertensão vai fazer com que o coração tenha que desenvolver um esforço suplementar para conseguir bombear o sangue para os músculos, para o cérebro. Aquela sensação de ouvir o coração nos ouvidos. Isso também pode ser um sinal de que o sangue está a circular com mais pressão e daí a gente ter mais essa percepção do sangue a circular. Pode ser um sinal também. As tonturas, ou seja, as pessoas que dizem que se sentem um bocadinho tontas e depois, outras vezes, a pessoa sabe da pior forma, ou seja, quando tem o seu AVC, portanto, a hipertensão, a principal consequência da hipertensão são os acidentes fasculares cerebrados, ou seja, a pessoa tem um AVC e descobre que afinal não sabia, mas que tem as tensões altas. A pessoa que tem um infarto, ou seja, algumas pessoas só descobrem quando tem o seu infarto, outras quando começam a ver mal, vão ao oftalmologista e tem lá lesões que são derivadas à hipertensão, ou seja, muitas vezes a pessoa só descobre que é hipertenso quando já tem lesão em alguns órgãos. E é possível ser hipertenso a partir de qualquer idade? É sim, a hipertensão pode aparecer a qualquer idade, mas normalmente quando aparece antes dos 30 anos, normalmente é naquelas situações em que há uma causa secundária, há uma doença do rinho, há uma doença da tireoide, ou seja, a partir dos 30 anos. Porque eu diria que alguém que vem, não sei, enfim, alguém que vem ao médico aos 30 anos, ao seu médico de família aos 30 anos, se calhar não mede atenção. Não, isso eu não acredito que não se faça, ou seja, mesmo na idade pediária, a partir de uma determinada idade da pediatria, começa-se a avaliar também a pressão arterial. Lá está, e faz todo sentido porque somos um país em que a prevalência é tão elevada que faz algum sentido. Exato, é bom que isso seja um dos protocolos mais básicos. Um adulto, sempre que vai ao seu médico de família, diz a certeza absoluta que... Sim, é verdade. Pronto, temos é que ter um cuidado aí que há uma coisa que se chama, que se calhar é um assunto que também iríamos falar mais à frente, também existe uma coisa que é a hipertensão da bata branca, que é, há pessoas, quando vão às consultas têm extensões altas e que depois em casa não têm, ou seja, nós não podemos fazer o diagnóstico da hipertensão baseado... Assim, numa medição. Na medição do consultório, pode ser perigoso fazê-lo, mas eu acredito que sim, que passa por aí a medição numa consulta que é uma boa forma de fazer um rastreio, digamos assim. Quando é que, então, é a altura de procurar o especialista? Como é que... Ok, vou ao meu médico de família, aquilo está sempre ali um bocadinho alto, mas depois chego em casa e sinto-me bem, apesar de vez em quando ter umas dores de cabeça. qual é o momento? Espero que o meu médico de família faça um estudo mais assertivo e me diga, agora está na hora de ir ao cardiologista? O que é que... O momento é, se houver algum sintoma que possa sugerir que possa ser hipertensão e se houver valores que sugiram isso, acho que essa é a altura. E têm que ser valores persistentes? Sim. Normalmente, a gente costuma dizer que não é uma andorinha que faz a primavera, ou seja, para haver hipertensão, a grande maioria dos valores que a gente avalia têm que estar alterados. O que a gente costuma sugerir é que o doente faça, por exemplo, numa semana, um registro de uma a duas vezes por dia, ou seja, normalmente até de manhã e à noite, e que ao fim dessa semana olhe para aquele registro e que veja se a maioria dos valores está normal ou se não está. E quando não está, quer dizer, provavelmente, que o doente é hipertensão. E os valores são normais iguais para toda a gente? Também é uma boa questão, ou seja, nos adultos, se não tiverem mais nenhuma patologia, são iguais para toda a gente. E o valor que se convencionou, que está convencionado nas recomendações internacionais como sendo o valor a partir do qual a pressão já pode prejudicar a parede das artérias é o 14,9, ou seja, é um valor que já todos nós conhecemos. E é igual para as mulheres e para os homens? É igual para as mulheres e para os homens. Há uma pequena diferença, é, se houver alguma doença, por exemplo, os doentes com doença renal ou com diabetes têm que ter valores mais baixos um bocadinho e depois os idosos, pós-idosos, ou seja, a gente considera idosos pessoas acima de 75 anos, os valores também não são bem exatamente os mesmos porque nos idosos o perigo de também ter as tensões muito baixas pode ser maior do que o benefício, ou seja, temos que ter uma... e um certo... Mas, de um modo geral para as pessoas, para a população em geral é o 14-9. Eu estou a perguntar, estou a perguntar homens e mulheres porque estou a pensar por exemplo na menopausa que se associa muito a problemas cardíacos nas mulheres, não é? Um aumento das questões cardíacas nas mulheres. Sim, mas é exatamente igual. Mulheres e homens não há... o valor é exatamente o mesmo, ou seja, é indiferente. o que faz variar é haver uma doença, uma doença renal ou então a idade acima dos 75 anos. Isso é que pode fazer aí alguma diferença. De salientar que este 14-9 que eu estou a dizer é o valor da consulta porque se for em casa é considerado... Tem que ser pai 2-8, não? Não, é menos um bocadinho, é o 135-85, ou seja, em casa para estar, se estiver acima dos 135-85 já é considerada normal, já é considerada a hipertensão e, portanto, e é esse o valor que nos deve mais ou menos orientar. Portanto, a partir daí já há o perigo. Depois, as recomendações fazem subdivisões em graus de gravidade, ou seja, há uma hipertensão grau 1 e grau 2 conforme os valores, por exemplo, entre o 14 e o 16 é grau 1, a partir do 16 é grau 2. E qual é que é essa diferença? A gente recebe um relatório, olha, eu fui fazer um exame para isto e de repente grau 1 ou grau 2. Normalmente, o grau 2 é... O que é que me faz ficar mesmo aflita? O grau 2 quer dizer o quê? Já é uma hipertensão mais grave, ou seja, que já tem um valor mais grave, que já vai ser... Que indicações é que isso nos pode dizer? Que é uma hipertensão que já vai ser mais difícil de controlar, ou seja, se calhar já não se controla só com o pharma ou com o 2 ou com o 3, ou seja, se calhar um grau 2 já vai precisar de uma associação de 2 ou 3 medicamentos e que um grau 2 já pode ser um doente que já tenha alguma lesão de órgão ou seja, quanto maior o grau de hipertensão, maior a probabilidade de já haver um coração que já tem alterações por causa da hipertensão, um... Também existe estadios de pré-hipertensão, ou seja, por exemplo, um doente que tem as tensões entre os 13 e os 14 é normal, mas já é considerado um normal alto, ou seja, já é... Então tem para ir vigiar. Exatamente. Também já é um doente que já tem que andar ali, se calhar já é um doente que já tem que... Saber que de vez em quando tem que fazer o seu... As suas medições ou reduzição... E começar a fazer já o primeiro tratamento da hipertensão. Qual é que é o primeiro tratamento? Nós também vamos falar disso mais à frente, provavelmente. A hipertensão tem um tratamento não farmacológico e farmacológico. Não falamos mais à frente, falamos já, porque eu ia-lhe já fazer essa pergunta. Lá está. A hipertensão tem um tratamento não farmacológico e farmacológico. Então uma hipertensão normal alta já é uma... Já é... O valor normal alto já é um motivo para fazermos um tratamento não farmacológico. Ou seja, para o sal já e mais. Exercício físico, perder peso, o sal e pronto. E do modo geral melhorar a dieta no todo porque a hipertensão faz todo risco vascular. Mas há outras coisas também contribuem para o risco cardiovascular que é o colesterol, a diabetes. Ou seja, a nossa dieta tem que ser pobre em sal mas também não pode ser rica em gordura, nem em colesterol, nem em açúcares. Estamos em Vila Real, na cidade onde se come tão bem e estão-nos a dizer estas coisas. Eu acho que o nosso país como se vê em todas as zonas, agora aqui lá está, temos um problema sério com a questão do sal, ou seja, esta questão dos enchidos e aqui é mais problemática se calhar em outras zonas e até é engraçado que há... Portanto, o seu trabalho é um bocadinho mais difícil, se calhar. Não é mais difícil, é igualmente difícil mas já temos isso em consideração, portanto, fica facilitado. Mas os tais estudos já foram feitos de hipertensão em Portugal, há alguns que analisaram a quantidade de sal que são ingeridas em cada região e é engraçado que Trás-os-Montes e o Alentejo são as zonas em que há mais ingestão de sal e percebemos bem porquê. Pois, mas tenho a ideia que o Alentejo ainda é pior do que Trás-os-Montes. Ou seja, nós temos a ideia que Trás-os-Montes é que... Não vamos desanimar a nossa gente da Alentejana porque... Mas pronto, mas atenção. Temos que ter muita atenção. No nosso país realmente temos esse problema que se come bem em qualquer labo então isso é... Às vezes as cardiovasculares é mau. E o tratamento farmacológico então gosta de quê? Depois o tratamento farmacológico... Já falou aí em combinação de medicamentos? portanto, o tratamento farmacológico nós para a hipertensão temos uma grande variedade de várias classes de fármacos. As recomendações internacionais dizem-nos que para a hipertensão tudo... O que é importante é baixar a tensão ou seja, independentemente do remédio que a gente escolhe temos é que escolher remédios que baixem e dizem-nos também que a maior parte dos doentes quando são detectados já estão num grau de hipertensão ou já têm lesões de órgão-alvo que vão fazer com que sejam precisos logo fazer uma associação com dois fármacos logo à partida. Ou seja, muitas vezes quando um doente nos chega ou já está na tal grau 2 ou então está no grau 1 mas já têm algumas lesões de órgão-alvo ou do coração ou dos riscos então muitas vezes já é preciso baixar os valores de tal forma que já não somos capazes de conseguir baixar só com o fármaco então muitas vezes já temos que pôr uma associação de dois fármacos que vão controlar a hipertensão e também vão permitir que muitas vezes quando a gente usa só um fármaco mas numa dose muito alta estamos a fazer com que haja efeitos laterais então às vezes é preferível associar dois fármacos em doses mais baixas que são sinérgicos e que fazem baixar a tensão de um grau maior sem dar tantos efeitos laterais porque na hipertensão do tratamento nós não falámos disso mas eu agora posso aproveitar para dizer um dos grandes problemas é a baixa adesão ao tratamento e eu também já disse aqui atrás só um terço dos doentes hipertensos que sabe que tem hipertensão e que está tratado está controlado quer dizer que o outro terço que sabe está medicado mas não está e o grande problema é que para tratar hipertensão muitas vezes é preciso usar mais do que o medicamento e como é um tratamento tem que ser feito a vida toda porque a hipertensão quando aparece raramente desaparece não é? e então é muito difícil ao doente tomar um remédio para sempre então o que acontece é que muitas vezes o doente toma sente-se melhor os tempos e depois deixa e depois a hipertensão volta a atacar em força então é muito importante esta questão para controlar a hipertensão termos esse enfoque de que o doente tem mesmo que cumprir já há bocadinho e a propósito disso como falou por exemplo as doenças da tireoide às vezes estão associadas à hipertensão ou são a origem da hipertensão ou outras doenças nós hoje olhamos para as nossas pessoas mais velhas e vemos quadros de hiper de hiper de comorbilidades e várias coisas ao mesmo tempo a gestão destas coisas todas no quadro e depois quando se identifica uma hipertensão é possível ou faz-se o despiste no fundo desta do que é que pode efetivamente estar na origem imaginar alguém que tem uma doença da tireoide e ao mesmo tempo uma hipertensão faz sentido perceber que pode uma coisa ser causa da outra e no fundo eliminar a medicação para uma delas Sim nós normalmente quando fazemos o estudo de uma hipertensão sobretudo nas pessoas mais jovens nós fazemos sempre esse despiste e quando estamos a medicar alguém e a resposta aos fármacos não é aquela que a gente espera a gente também faz esse despiste porque às vezes uma doença da tireoide pode ser um motivo para o doente fazer a medicação e a hipertensão não baixar ou seja essa investigação esse cuidado de saber se há outras coisas que possam estar a prejudicar o controle da hipertensão é sempre feito por nós por exemplo há uma coisa que é muito prevalente também em Portugal que é a apnea do sono não sei se foi um tema que vocês alguma vez abordaram já abordámos já sim senhor até na grávida a apnea do sono na grávida a apnea do sono é muitas vezes um dos motivos pelo qual a hipertensão é resistente ou seja a gente dá fármacos aos doentes aumentamos as doses fazemos combinações adicionámos mais fármacos e não conseguimos controlar e às vezes é só porque o doente tem a apnea do sono que não está identificada enquanto a gente não controla a apnea do sono e a apnea do sono muitas vezes resolve-se porque é obesidade está associada à obesidade muitas vezes passa por isso pela evolução do peso não lhe perguntei quais são os exames que se fazem para diagnosticar uma hipertensão o estadio 1 o estadio 2 o que for há um exame muito importante para fazer o diagnóstico de hipertensão que lá está que vai nos tirar aquele fator da bata branca ou seja aquele doente que vem à consulta tem as tensões altas e que nos diz em casa até normal nós temos um bom um exame muito importante que é um mapa que é um aparelhozinho que as pessoas levam para casa que mede a pressão arterial do dia e de noite portanto de tempos a tempos do dia e de noite acho que é de 20 em 20 minutos isso diz de alguma coisa sim quero dizer que eu já fiz nós podemos programar durante o dia normalmente é de 20 em 20 minutos depois à noite damos um bocadinho mais de desflaço e é um exame que é muito fiável e muito importante para fazer o diagnóstico e depois o seguimento da hipertensão ou seja é um exame que um hipertenso deve fazer pelo menos uma ou duas vezes por ano mas esse faz-se já num momento em que bom é certo que esta pessoa tem aqui uma não faz-se para fazer o diagnóstico para fazer o diagnóstico e depois para avaliar o controle também da hipertenção e é bom porque normalmente nós durante o dia conseguimos saber qual é o valor da hipertensão mas a dormir não sabemos e uma das coisas importantes que também a hipertensão tem é que alguns doentes que têm a pressão arterial bem durante o dia e à noite só e ao contrário isso é tão estranho porque é que isso acontece uma das causas da hipertensão estar alta à noite pode ser até a apneia de sono ou seja uma das maneiras que a gente às vezes desconfia que o doente tem a apneia é por causa de fazer essas impressões de terem um padrão invertido é possível dizer que nós temos uma hipertensão várias vezes na vida desde em quando isso acontece é e isso é um assunto também muito importante todos nós se tivermos uma notícia má se nos chatearmos com um chefe se nos chatearmos com alguém e vão-nos der os laços ela sobe isso não é mau é muito bom isso é uma preocupação para os grandes hipertensos porque muitas vezes nós temos até pedidos de consultas ou até os doentes ligam-nos aflitos porque chatearam-se com o marido ou com o filho e têm um pico de 20 e o que é que podem fazer e normalmente eu as passos as passos ajuda eu tranquilo e sempre porque era mau sinal se isso não aconteceu um coração que numa situação de stress que desenvolve uma pressão alta é um coração que está saudável que está a funcionar bem está vivo exatamente se nós levarmos isso em conta se valorizarmos isso o que a gente vai fazer vai aumentar a dose do remédio e depois a pessoa passado dois ou três dias quando já está tudo normalizado já tem as suas pressões normais fica a fazer uma dose maior do remédio e depois as tensões baixam demais e depois eu costumo dizer não fica mal da doença fica mal da doença é verdade com sono mais mal exatamente ou seja é uma questão muito importante porque os doentes valorizam muito esses tais picos e normalmente é interessante que um doente hipertenso quando se sente uma situação dessas quando tem uma chatice vai logo medir e eu digo sempre aos meus doentes que é a única coisa que eles não devem fazer nesse dia exatamente nesse momento não medir a atenção pois porque eles já têm um problema e se vão fazer isso vão ficar com dois com duas preocupações que não faz sentido e não é por terem um pico nessa altura que vão ficar com risco eu não posso acabar nesta conversa sem lhe perguntar o que é que nós aqui no Hospital da Luz Vila Real temos para oferecer a estes doentes há uma abordagem multidisciplinar e também quero pedir-lhe depois disso que me que dê um conselho a quem nos está a ouvir o que é que quem se deve fazer atenta aqui nós aqui no Hospital Luz temos consulta de cardiologia onde se faz a consulta de hipertensão temos também alguns colegas da medicina interna que também fazem hipertensão e colegas da medicina geral que também abordam ou seja temos estas três especialidades que nas suas consultas este é um tema que é que é tratado temos também a especialidade da endocrinologia que em alguns casos também a trata ou seja temos pelo menos quatro especialidades que é óbvio que a especialidade que trata mais doentes é a cardiologia que está mais orientada claro e habitualmente aquilo que nós fazemos é sempre que um doente tem hipertensão e que ela está relacionada com a endocrinologia a gente depois referência para a endocrinologia sempre que está tem uma outra cor mobilidade que possa estar relacionada com a hipertensão a gente referencia mais claridade que trata e depois temos todos os exames que são necessários para estes doentes para fazermos o diagnóstico para fazermos o seguimento e para fazermos a estratificação ou seja sempre que a gente tem um doente com hipertensão a gente tem que saber se o coração já foi atingido se o rim foi atingido se o olho foi atingido ou seja temos uma uma equipa de especialistas de várias especialidades que estão habituados a abordar estes doentes e saber se eles já têm ou não atingimento de órgãos alto que é como a gente refere a esta situação então e qual é o conselho que mais dá aos seus doentes conto lá o conselho que eu dou aos meus doentes é para fecharmos esta conversa como deve ser é a hipertensão é de facto um problema muito muito prevalente todos nós somos candidatos a ser hipertensos então o que nós devemos fazer é se temos dúvidas se temos ou não hipertensão ou se temos controlado ou não o que eu aconselho sempre é todos os meses escolherem uma semana e nessa semana medir todos os dias de manhã à noite e ir fazendo um registro para que sempre que forem uma consulta mostrarem a um colega e que avalie os valores e que valide se tem ou não hipertensão isso é a primeira coisa depois é cuidados tratamento farmacológico e não farmacológico o mais importante é sempre o não farmacológico exercício físico dieta não deixar aumentar o peso e o sal reduzir ao máximo aquilo que está arremenado é que não devemos ingerir mais do que 5 gramas de sal é óbvio que ninguém anda a pesar mas 5 gramas de sal é mesmo muito pouquinho portanto o ideal é que nós não adicionemos qualquer tipo de sal portanto qualquer quantidade de sal à nossa comida e é uma questão de hábito e uma forma muito prática é nós ou os nossos filhos quando são bebés o pediatra diz que não podemos pôr sal nos primeiros tempos de vida eu acho que nós devemos começar a não pôr nunca não pôr nunca exatamente se a gente se habituar aos nossos filhos a viverem sem o sal eles nunca vão ficar habituados têm filhos têm filhos e não comem sal ok não responda não responda bom ficamos aqui ficamos por aqui os conselhos são fáceis de cumprir e não vale a pena eu estar a repeti-los não é são são muito fáceis de seguir são simples pessoal mais vale prevenir que remediar a hipertensão pode ser grave pode ter efeitos graves e portanto enfim menos sal não precisamos pôr sal nas batatas fritas certo obrigada Helder foi um prazer e um privilégio ouvir os seus os seus conceitos de certeza que foram muito úteis para mim foram e para todos os que nos ouviram o podcast do Hospital da Luz está em todas as plataformas com os melhores especialistas para a sua saúde siga-nos e subscreva todos os programas até breve obrigado até breve podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem